Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Alguém já teve a curiosidade de ir na homepage do canal, no YouTube, verificar nas playlists que estão disponíveis lá, qual é o vídeo review mais visto aqui no canal Mr. Charuto? Se você já fez isso, você sabe. Se não, eu vou te contar agora. É o vídeo review do Phyllis Blunt. Ele é o mais visto. Eu, pra ser bem sincero, fiquei até meio decepcionado quando eu constatei isso já tem um tempo, mas aí eu fiquei pensando até quais seriam as razões pra isso, né? Eu acho que a primeira, certamente, foi a curiosidade de assistir um vídeo review de um charuto tão popular, tão pouco festejado, tão criticado, né? E também eu acho que outra forma, outro grupo dessa grande audiência, certamente são as pessoas que estão menos acostumadas com esse recente movimento aí no Brasil, desse hábito, né? Desse recente hábito de fumar charutos de boa qualidade. Eles não eram disponíveis até pouco tempo atrás. Tudo é uma coisa muito recente aí no Brasil. E a presença do Phyllis era máxima, né? Phyllis ocupava bem esse nicho. Então, acho que colocando tudo junto aí, dá pra explicar mais ou menos o porquê dessa posição do review do Phyllis Blunt. Mas que eu fiquei meio decepcionado, eu fiquei porque tem tantos outros charutos que foram revistos dentro do canal, mas tudo bem, é isso aí. Inclusive, o que nós vamos fumar hoje é um muito pedido. Não dá pra colocar ele entre os mais pedidos, mas muita gente pede. E é esse charuto aqui, também um Phyllis. É o Phyllis Titan Sabor de Chocolate. Ele tem seis índices e um quarto de comprimento. Ele é... agora é difícil, porque a gente tem que mudar um pouco aquilo que eu tô acostumado a dizer. Ele é, na verdade, ele é um Lonsdale, né? Isso é uma coisa tradicional, mas em termos de binder, wrapper e filler é que é complicado. Esse charuto aqui, ele não tem uma folha real, uma folha vegetal no wrapper. Ele usa um produto industrializado chamado de HTL, a sigla em inglês, para folha homogeneizada de tabaco. Esse HTL é usado tanto no wrapper quanto no binder. O filler dele, não há a menor possibilidade deles informarem qual a origem, mas é o fumo picado, ou o short filler, como é chamado aqui. Ele vem embalado numa... ele não necessita de umidificação, de controle de umidade. Ele vem embalado aqui num plástico, tal qual o Phyllis Blood, que eu fiz o review. Então, eu vou abri-lo aqui e eu quero fazer um teste nessa umidade dele. Deixa eu usar a tesoura aqui, para abrir com cuidado, porque eu tenho certeza... E ele vem lacrado, tá? E não, como eu disse, ele não precisa de umidade, então eu quero checar a umidade dele. E eu vou cortar aqui o plástico, ao invés de puxá-lo, porque eu tenho certeza que a band vai vir junto com ele. Eu não quero fumar um charuto sem band, né? Ah, já não vai ser possível. A band já ficou no plástico. Ainda tenho mais uma possibilidade aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Bom, eu cortei aqui, porque eu tentei alguns segundos, não deu. Vai sair a band junto com o plástico. Aconteceu. Então, eu quero testar a umidade. Eu vou usar o... A... Cigar Maddox. É um testador de umidade. Tem um vídeo review sobre esse acessório aqui. E eu não vou colocar mais cards, porque está tendo um problema. Os cards não entram na hora certa. Não sei exatamente o que está acontecendo. E eu fui ver também o analytics dos cards. 1% das pessoas clicam nos cards. Então, eu só falo que tem. Aí, basta vocês procurarem. Search na página do... Na homepage do YouTube, que vocês encontram. Na homepage do canal Mr. Charuto. Então, vamos lá. Esse aparelho, eu tenho que ter uma medição entre 60 e 70. Vamos ver aqui o que esse charuto vai dar. 64, 62... Não, caiu agora. 58. Estabilizou em 58. Tá. Mais do que legal. Razoável. Realmente, ele tem. Ele foi embalado numa determinada umidade. Houve a ideia do controle da umidade. Quero que isso aqui queime. Vamos ver se isso aqui é plástico ou celofane. Deve ser plástico. Manteve a umidade. Tem jeito de ser plástico, sim. Tem o teste lá também, no mesmo vídeo do Blunt. Se você quiser dar uma olhada lá, você pode ver. Vamos queimá-lo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. É plástico. É. Puro plástico. Realmente. Veda. Bom, em termos de aparência, é uma folha homogeneizada. É quase um papel, né? Um papel feito de tabaco. Dá pra se dizer isso a grosso modo. Não é exatamente isso. Nós vamos falar um pouco mais do HTL mais na frente. Bem homogêneo, liso, sem nenhuma imperfeição. Mas eu notei, vocês podem ver na foto aí, que o fumo picado está quase que querendo sair de dentro. Ele causa irregularidades, como se fossem pequenas montanhas. Vocês estão vendo aí. Dá uma textura no charuto, não no rapper. O rapper não tem charuto nenhum. Não tem textura nenhuma. Ele tem um furo, já vem aqui em cima, vocês podem ver o detalhe, uma imagem horrorosa, mas é o detalhe. E o pé normal. Olhando aqui, é um pé como de quase todos os charutos. Então eu vou tentar não cortá-lo por enquanto, pra ver se ele vai ter um drol legal. Mas parece que sim. Muito doce, mas açucarado no lábio. E um cheiro de chocolate. Mas um chocolate ao leite, mas não é muito açucarado. É um chocolate até agradável, eu acho. Um chocolate e também um cheiro de pão. Tá me lembrando? Bolacha recheada de chocolate. É esse o cheiro. Bom, vamos lá. Vamos acendê-lo. Vou acender com esse aqui. Acendê-lo normalmente. E uma coisa também legal de falar, é que esse charuto, ele é um charuto. Ele não é cigarrilha, ele não é cigarro, e ele também não é um premium cigarro. Premium cigarro também, no vídeo de perguntas e respostas da audiência, eu falo esse conceito de premium cigarro. Dê uma olhada lá se você não assistiu ainda. Ele não é um premium cigarro, ele é um cigarro. Ele é um cigarro feito em máquinas. É o machine made cigarro. Isso que ele é. Ele leva, ele tá no status do charuto, do cigarro. Não de cigarrilhas ou cigarro. Ótimo fluxo. Agora, o sabor, o adocicado, é desagradável. Muito desagradável. E eu não senti sabor nenhum. Só açúcar. É como se eu tivesse colocado um pirulito de açúcar na boca. Tem um pouco... Agora, aqui no final, tá vindo um pouquinho amargo na ponta da língua. Tá estranho. É um full body de açúcar. E esse amargor no final, agora tá vindo, agora eu comecei a sentir mais dos lados. Engraçado. A fumaça é amarga, mas o wrapper é doce. Evidentemente, uma adição de açúcar aqui também, né? Essa adição do chocolate, não sei onde que ela é feita. Nada que me lembre um charuto. Me lembra um... Ou, como eu disse, algo mais comestível. Me lembra mais uma bolacha de chocolate, até na fumaça. Porque a fumaça é amarga, é uma fumaça estranha, por enquanto. Talvez seja o contraste entre a doçura aplicada na folha, ou no HTL, com o tipo de fumaça, de fumo. Talvez não dá pra achar. Eu tô tentando chamar de madeira, de terra, de queimado, mas eu não consigo chamar de nada disso. É só doce. A doçura toma conta, tá? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer pra gente continuar o vídeo. Estou fumando há 10 minutos, com uma queima super legal, queima fácil, né? O fumo picado propicia isso. E agora com uma cinza muito estranha. Vocês podem ver na foto aí. Uma cinza é essa folha de tabaco homogeneizada que tá por fora. Folha homogeneizada de tabaco, que faz o papel do wrapper, ela queima como se fosse um papel, realmente. E, em termos de sabor, o que eu posso salientar é a doçura inicial, que eu sinto nos lábios, e que entra dentro do meu paladar, e um amargor no final. Eu acho que esse amargo deve ser algo relacionado com a essência de chocolate, o que quer que eles usam aqui, pra adicionar esse sabor. E esse vídeo de hoje, ele não é sobre charutos que levam sabor artificial. Eu até prefiro, porque eu acho que esse termo, sabor artificial, ou charutos com sabor artificial, é que eu acho que é um termo que eu acho legal usar. Eu gosto, eu gosto da significação das palavras. Então, e eu gosto de usar esse termo em detrimento de dois termos que eu não acho muito legais, muito apropriados. Que é o saborizado, e recentemente eu ouvi uma corruptela, um anglicismo, como a corruptela, sei lá exatamente qual seria o termo certo, de que é flavorizados. Esse até arrepiei quando eu ouvi. Mas eu acho que é legal chamar de sabor artificial. Vamos simplificar a linguagem. Pode ser que no futuro eu até faça um vídeo sobre esses charutos com sabores artificiais, mas no momento eu, no vídeo de hoje, vai ser sobre charutos feitos em máquinas, ou machine made cigars, que se fala em inglês. E claro que eu vou falar também do blend, né? Vamos aí mais por esse lado do charuto feito em máquina. Aqui nos Estados Unidos são produzidos por ano e vendidos 15 bilhões de charutos. Você ouviu certo, bilhões mesmo, com B. E desse número, apenas 450 milhões são premium cigarros. Isso quer dizer que 97% dessa expressiva quantidade de charutos fabricados nos Estados Unidos são charutos feitos em máquinas. Então isso dá aí uma ideia da importância desse produto, o charuto feito em máquina, na indústria, na economia, no valor da indústria de charutos aqui nos Estados Unidos. Além disso, também, eu acho que ele pode ter uma importância pessoal. Algumas pessoas gostam desses charutos feitos em máquinas, são os charutos que elas escolhem consumir por esse ou por aquele motivo, e são importantes para essas pessoas. São os charutos que dão prazer, que satisfazem o desejo que elas têm de fumar charutos. Agora, o que eu acho mais legal nesse charuto feito em máquina é a história que esse charuto tem. É como ele participou, o papel fundamental que ele teve na formação dessa história de se fumar charuto aqui nos Estados Unidos. E é isso que eu quero contar pra vocês daqui pra frente nesse vídeo. A doçura desse cigarro, quando eu coloco na boca, está diminuindo um pouco. Então eu acho que daqui, sei lá, quando eu chegar na metade, talvez, eu já vou ter a oportunidade de sentir melhor os sabores que, porventura, o filler tenha pra oferecer. Porque, por enquanto, é só esse sabor artificial. Tanto a doçura que tem na ponta do charuto e a essência de chocolate que tem aqui também em algum lugar do charuto, é muito artificial. E eu acho que elas acabam tendo uma... elas deixam de herança no meu palato esse amargo que continua quase que dominando tudo. Quando o finish, então, entre um draw e outro, se eu fico dois minutos, três minutos, sei lá, sem fumar, esse amargo vai aumentando. Então eu estou tomando bastante água tentando limpar meu palato. Mas é difícil até falar que eu estou sentindo sabor de chocolate. Porque é tão doce e o amargo é tão estranho. Não é um amargo vegetal, não é um amargo de pão queimado, não é um amargo de carne queimada. É muito artificial. Tão artificial como usar as palavras saborizados e flavorizados pra se referir a charutos que tem a... que levam sabores artificiais. Então é estranho. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá. Um sujeito chamado Oscar Hammerstein, em 1881... Eu vou colocar a foto dele aqui agora pra vocês verem quem é, o nosso amigo. Ele recebeu a primeira patente de uma máquina projetada para enrolar charutos. Ele tinha chegado nos Estados Unidos, era um judeu alemão, vindo da Alemanha, emigrou para os Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos em 1864, aonde ele arrumou o emprego como faxineiro de uma fábrica de charutos que ficava localizada no sul de Manhattan, lower Manhattan, numa rua chamada Pearl Street, que era uma rua que até o início do século XIX era a rua que concentrava as indústrias gráficas da cidade. Mas que no meio do século XIX, 1850, por aí, trocou de perfil. Ele passou a receber e a ser a rua das fábricas de charutos. E ali, o Oscar Hammerstein conseguiu o seu emprego e foi evoluindo. Ele se tornou um enrolador de charutos e tudo mais. E percebeu, talvez devia ser um cara muito empreendedor e tudo, percebeu que a mecanização seria o futuro. Então, em 1881, ele recebe a primeira patente da primeira máquina. Está ficando menos doce. Agora já começou a ficar a marca. Estranho. E queimado. Agora o amargo está vindo, parece de algo queimado agora. Agora deu para colocar esse dado do queimado. Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. No ano seguinte, em 1882, ele recebe a segunda patente, que é uma máquina, uma outra versão da primeira máquina, com uma grande melhoria, que é um sistema de sucção que mantinha a folha de wrapper, e aí, nesse caso, eram folhas vegetais, folha da planta de tabaco, numa posição estática, conseguida pela sucção, que facilitava o corte. Tinha um corte dessa folha de wrapper mais preciso. E isso era importante para os outros passos da produção na máquina, que era a colocação do filler e, principalmente, o enrolamento. E dava uma padronização mais legal para todos os charutos. Ele era mais... Os charutos tinham tamanho, bitola, ring gauge, mais próximo um dos outros, facilitava até na embalagem. Ele já estava pensando bem nesse processo, bem mecanizado mesmo. Eu vou colocar para vocês aqui agora as fotos desses dois pedidos de patente. Dê uma olhada nas datas, que vai ser legal para vocês verem aí tudo, o processo, o desenho. Dê uma verificada, vocês vão ver que é um documento legal. Essas patentes chegaram na mão do Hammerstein numa época em que nos Estados Unidos existiam mais de 40 mil fábricas de charuto, no final do século XIX. Ele foi um cara que teve mais de 80 patentes no nome dele, a maioria relacionada com o processo de fabricação mecânico de cigarros. E ele até recebeu uma patente, postumamente. Foi em 1920, quando essas máquinas já estavam de fato tomando conta do mercado americano de charutos, das fábricas de charutos. Todas as fábricas que faziam charutos manualmente já estavam passando a usar as máquinas. E até que em 1925, esse tipo de máquina chegou até Cuba. Onde também as empresas cubanas, então, queriam participar dessa parte mecanizada, mas industrializada da fabricação de charutos, para não ficarem atrás das fábricas americanas. Já que o mercado era mais ou menos o mesmo. Atender ao bravo e faminto mercado americano querendo consumir charutos. Uma curiosidade sobre o Hammerstein. Ele, na verdade, charuto não era a paixão, não era uma coisa mais importante para ele, não. Ele se tornou um cara rico, ele conseguiu bastante grana, a fortuna dele, que ele conseguiu nesse processo de ser um inventor, produzir e vender as máquinas. Ele investiu no sonho dele, que era música e teatro, música clássica e teatro. Ele comprou e se tornou um empresário desse meio, tendo algumas casas de ópera e de espetáculos em Nova York. Mas isso é uma outra história, uma outra passagem da vida dele. Mas ele realizou o sonho dele através dos charutos. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou um pouco aflito nesse vídeo. Eu não estou me sentindo tranquilo e achando as palavras e conversando de uma maneira tranquila. Eu acho que é o charuto. O charuto está me incomodando, sabe? Esse sabor. Eu estou sem palavras para falar exatamente o que eu estou sentindo. Ele continua rigorosamente a mesma história. Uma doçura artificial no início e um amargo que incomoda no finish. E esse amargo agora parece que ele está acumulando dentro da minha boca. Está ficando cada vez mais amargo. Eu tomo água para ver se eu lavo, se muda e não. Ele mantém, ele consegue, ele tem algum fixador de sabor nessa essência que eles colocam aqui. Eu não sinto sabor de chocolate nenhum. Eu sinto só uma doçura extrema, cremosa, não sei. E esse amargo. Não sinto um sabor de madeira, não sinto sabor de terra. Não sinto sabor nenhum que seja identificável com um charuto. Eu me lembro que o Phyllis Blanc, que eu fumei, ele tinha pouco sabor. Não era nenhum sabor extravagante, exuberante, nada disso. Mas era um sabor ali de madeira, talvez, de terra. E esse aqui não, ele não tem nada. Ele só tem essa doçura extrema e esse amargo irritante. E, assim, é chato falar isso de um charuto. É chato ser tão negativo ou crítico em relação ao charuto. Mas está sendo difícil para mim sentir algum tipo de satisfação fumando esse charuto. Eu respeito muito quem fuma, esse quem gosta. Cada um tem seu gosto. São coisas diferentes entre as pessoas. Não significa nada em relação àquela pessoa que gosta. Mas, para mim, está sendo muito difícil. Mas, vamos lá. Vamos tocar no bonde. Eu só acho que, falando isso aqui no vídeo, eu vou me sentir mais, sei lá, mais franco com vocês, dizendo que realmente não está sendo agradável para mim. E eu não estava falando isso e estava tentando esconder. Por isso, eu estava meio aflito. Então, agora não. Agora já dividi com vocês o que eu estou achando. Vamos continuar com a história desse cigarro. Outra coisa também, não tente fazer, que é terrível, é o Double Puff. Se você dá um Double Puff, todos aqueles sabores desagradáveis vêm em dobro. Agora, o wrapper está até querendo abrir aqui. Vamos deixar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho o bálsamo labial ali. Eu coloco. Bom, outra característica desses cigarros feitos em máquinas é o wrapper, ou o que tecnicamente eles chamam de wrapper, que é esse HTL. É a folha homogeneizada de tabaco ou é a folha de tabaco homogeneizada? Eu não consegui entender ainda exatamente o que é homogeneizado, se é o tabaco ou se é a folha. Em inglês, a HTL se refere ao tabaco. Então, talvez em português também seja o mesmo caso. Agora, junto com o amargo, está vindo uma pimenta também. Veio agora nos últimos... Começou nos últimos dois outros três dross e agora eu estou sentindo mais forte. Bom, voltando ao wrapper. Essa folha, essa folha, essa HTL, como que ela é feita? Ela é tecnicamente também chamada de tabaco, mas ela leva três componentes para ser fabricada. Ela leva celulose, água e pó de tabaco. E é aqui no pó de tabaco, nesse ingrediente do nosso amado tabaco, é que reside, eu acho, o grande problema desse... É o grande problema mesmo, desse produto HTL. Quando a gente pensa em tabaco, nesse caso, o que eles usam é as partes mais descartadas da planta, o caule, os veios grossos e centrais das folhas que são tirados na hora da secagem, da fermentação, de alguma parte do processo lá. Depende do que está sendo feito com o fumo, que seria lixo, e todos os pedaços de folhas ou folhas de charuto, de fumo, que não passaram por todos os outros processos de seleção de todos os outros produtos que usariam aquelas folhas de tabaco. Então, é quase que o lixo mesmo, que vai ser descartado, ao invés de ser descartado, é usado como ingrediente dessa HTL. Tem gente que brinca, que fala que é, inclusive, que no final do dia, o que eles varrem na fábrica, que caiu no chão, também é incorporado nesse material que vai ser usado na fabricação do HTL. É a coisa mais, de custo mais baixo, né, é a parte, é o produto da planta de custo mais baixo. E a cinza, também eu esqueci de falar, ela vai caindo em flocos, cai, assim, uns pedaços, umas lâminas. Ela não é nem um pouco sólida, ela é bem, bem frágil, tá? Esse processo do HTL, ele começou a ser desenvolvido, começou a ser usado na década de 1950, mas ele só foi patenteado em 1962. E aqui também eu vou colocar o facsímile do pedido de patente com desenho esquemático. É uma curiosidade, eu acho que é uma coisa legal da gente ver. Em termos de sabor, ele realmente agora está apresentando uma pimenta bem intensa até, tanto no draw como no finish, mas com exatamente aquela mesma combinação de doçura extrema com um amargo bem desagradável. Nada mudou a não ser a pimenta. Quero falar um pouco agora sobre a marca, sobre o Phyllis, né, hoje em dia. Essa marca surgiu em 1896, na Filadélfia. Dois irmãos da família Bayock começaram a produzir charutos no sótão da casa deles. Nessa época, na Filadélfia, uma cidade da Pensilvânia, haviam 900 fábricas de charutos. E eles começaram a produzir esses Bayock, que eu vou colocar aqui pra vocês a foto, dessa época, né, não sei se é da primeira leva, do primeiro charuto que eles fizeram, mas vocês vão ver aí uma propaganda bem do início do século XX, final do século XIX. Vale a pena dar uma olhada. O primeiro blend que eles fizeram chamava-se Princess Bonnie, a Princesa Bonnie. E foi um sucesso tão grande que, com os lucros desse blend, eles abriram uma segunda fábrica numa outra cidade da Pensilvânia, e ali eles fabricaram, pela primeira vez, o Phyllis, ou Philadelphia, nessa época ainda chamava Philadelphia, Handmade Perfector. Agora aqui eu vou colocar, vocês estão vendo, uma foto da embalagem de 1923. Ainda leva o nome de Bayock, mas é esse blend que depois se tornaria o Phyllis. Phyllis, era uma produção, então, que eles ainda não tinham explorado esse nome Phyllis. Mas acontece que, em 1926, eles começaram a fazer os charutos com máquina. Lembra que eu falei pra vocês que o boom foi na década de 1920? Eles esperaram até 1926, porque nesse momento o charuto já se tornado, esse Philadelphia, a Handmade Perfector, já tinha se tornado o Phyllis. Já era super consumido e era muito falsificado. Então, nesse mesmo período de 1926, mais ou menos, eles tiveram até que recorrer judicialmente, encontraram uma forma de deterem a propriedade do termo Phyllis e da palavra Philadelphia em produtos relacionados a tabaco, a charutos, cigarros, essas coisas. Porque estava havendo muito sucesso, estava sendo imitado demais e as falsificações surgiram. Em 1933, na depressão, na grande depressão econômica dos Estados Unidos, um charuto Phyllis custava 10 centavos. Eles abaixaram o preço para 5 centavos. E em dois anos, a produção deles, que era de 17 milhões de charutos anual, passou para 365 milhões de charutos. Foi um crescimento estupendo e fez do Phyllis o charuto mais fabricado, mais vendido e mais consumido do mundo. Hoje em dia, a marca Phyllis pertence à Imperial Brands, que é uma daquelas gigantes mundiais de charutos, que detém a metade, quase metade, da Banos S.A. e que recentemente, dizem, foi vendida para os chineses. Não está mais com a família, não tem mais nada a ver com as suas origens. É uma marca de uma grande subsidiária, de uma grande detentora de inúmeras marcas do mercado de charutos e de tabaco. O baixo custo de produção do HTL, o baixíssimo custo, acho que nada pode ser mais barato do que isso, e o uso de fumo picado, que é isso realmente, são folhas de fumo no filler, são folhas de fumo, só que as últimas aparas são usadas nesse charuto. Então, esses dois elementos juntos são o que dão a possibilidade do charuto, como esse fillings feito em máquina, ser um charuto de custo tão baixo assim e tão acessível. Outra coisa que vale lembrar também é que o HTL é usado, além de ser usado no wrapper, é usado nos binders também. E há, até hoje, algumas marcas de charutos feitos em máquinas que usam o wrapper de fato, usam uma folha vegetal da planta de tabaco. não usam o HTL, mas são feitos em máquinas com fumo picado também, mas não tem essa, o binder também de folha, não tem nenhuma folha homogeneizada de tabaco na sua fabricação. Então, diferente de outros vídeos que eu faço, ou de todos os outros, quase todos os outros vídeos, eu estou gravando esse aqui praticamente em tempo real. Então, já estou terminando, o charuto está no meio, mais ou menos, mas eu não vou insistir mais com ele. E sabores artificiais realmente não me agradaram, não é a minha praia, não é para mim. Como eu vou repetir, só para fechar assim, dar uma fechada no vídeo, que no Filiz, eu lembro, era um charuto fraco, era um charuto de sabores bem suaves e tudo, mas era um, tinha sabor de charuto. Esse aqui não tem nada a ver com charuto, não é uma coisa que vai para o meu paladar. E eu quero salientar isso, isso é uma coisa minha, é pessoal, isso é uma preferência ou uma não preferência que eu tenho. Há quem encontre prazer nesses sabores, há quem prefira fumar esses charutos por esse ou por aquele motivo, e essas pessoas têm mais que continuar fumando, têm mais que desfrutar do prazer que esse tipo de charuto com adição de sabores proporciona para a pessoa. Eu acho que não tem nada de errado nisso. Esses charutos de preço baixo, eles têm aí, existe um certo preconceito contra eles, existe uma certa relutância em fumá-los, em assumir que se fuma às vezes. Eu acho uma grande bobagem, tá? Se você gosta, não se acanhe e tente valorizar a importância que esses charutos têm na história. A importância, foi preciso passar por esses processos, foi preciso conhecer esses processos para poder fazer coisas diferentes que talvez agradem a mais gente ou agrade outro tipo de paladar, outro tipo de interesse nos charutos. E como eu sempre digo, conhecer, saber, se informar, ajuda a gente a tomar as decisões certas e ajuda a gente a conhecer as coisas melhor. Talvez você pode até ter pegado alguma informação que eu falei aqui sobre os charutos de máquina, sobre os charutos com sabores, e ter algo que te agrade, algo que você queira explorar. E aí, o charuto, a história do charuto, o conhecimento sobre esse charuto é válido, é importante. Para terminar, eu queria só lembrá-los, apontar para vocês os números citados aqui de fábricas que existiam aqui nos Estados Unidos, o número de charutos consumidos, o número de charutos fabricados, porque isso dá bem uma ideia, é uma prova, vamos chamar assim, indiscutível da dimensão, do gigantismo que é o mercado de charutos aqui nesse país. E essa história toda, tudo que se oferece, tudo o que é possível se fumar aqui e a maneira como é fumado aqui vem desse longo envolvimento, vem dessa oportunidade que inúmeras pessoas, inúmeras classes sociais, inúmeros poderes aquisitivos podem ter aqui de fumar charutos, seja um padrone especial, edição limitada, ou um filis feito em máquina com toda essa característica que eu descrevi aqui para vocês. Está certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu, infelizmente, não compro o vídeo mais legal que eu já fiz, para mim, pessoalmente, mas é importante falar disso também pela história do charuto. Então, gente, muito obrigado. Espero que vocês participem, assinem o canal, comentem, deixem like, dislike e que também fumem bem. Tchau.